Missas que reúnem milhares de fiéis, novenas que enchem nosso coração de fé e orações que contêm um grande significado para todos nós, devotos da Divina Misericórdia. Sejam bem-vindos ao terceiro episódio da série Festa da Misericórdia. O altar está pronto. A comunidade está reunida. É hora de celebrarmos os mistérios da ressurreição e misericórdia do nosso Senhor. Desde o primeiro domingo até o segundo domingo, a igreja celebra o período da oitava pascal, em que o imenso júbilo proclamamos a vitória definitiva de Deus rico em misericórdia sobre as forças do mal. Neste coração, oferecemos a Deus Pai o corpo, o sangue, a alma e a divindade de Jesus Cristo, e nos unimos ao seu sacrifício na cruz, pela salvação do mundo inteiro, oferecendo a Deus Pai, seu filho predileto, utilizamos o mais potente argumento, para podermos ser atendidos, implorando a misericórdia, para que nós, e pelo mundo inteiro, Pela expansão, o mundo inteiro, entende-se todos os homens da terra e também todas as almas do purgatório. Já a novena da misericórdia, que Jesus mandou Santa Faustina escrever e rezar, antes da festa da misericórdia, começa na sexta-feira santa, ele disse, desejo que durante esses nove dias, conduza as almas à fonte da minha misericórdia, a fim de que recebam força, alívio e todas as graças que necessitam, as dificuldades de sua vida, especialmente na hora da minha morte. Ele cita também, por minha parte, nada negarei, aquelas almas que conduzirás à fonte da minha misericórdia. Cada dia pedi ao meu Pai, pela minha amarga paixão, graças para essas almas.